Olá pessoal! Então no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o segundo vídeo da minha série de formaturas E nesse vídeo eu vou mostrar três tipos de penteados diferentes pra você usar em ocasiões diversas Então os dois penteados são bem diferentes, um deles é esse aqui que é meio anos 60 O outro é um pouquinho mais moderno assim, e o outro são cachos maravilhosos Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês estejam gostando da série E tudo mais, eu tô me divertindo muito criando esse conteúdo pra vocês E é isso! Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, eu sou Natalia Nakano em todas elas Então, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, tudo vocês me encontram como Natalia Nakano Espero muito que vocês gostem do vídeo e vamos começar! O primeiro penteado na verdade não é o penteado, ele vai ser a base para os nossos outros dois penteados Que são os cachos maravilhosos, ondas assim, que deixam seus cabelos esvoçantes E é muito simples de fazer, tudo que eu usei foi um babyliss normal E fui passando ele dos dois lados, parte direita do meu rosto, assim, o cabelo Eu fui virando ele pro lado esquerdo e o lado esquerdo eu fui virando o cabelo pro lado direito Pra dar aquele efeito de cabelo esvoçante, assim, cabelos ao vento E é muito simples de fazer, eu tenho um tutorial já ensinando como usar o babyliss Eu posso deixar ele linkado aqui abaixo pra vocês assistirem com mais detalhes Já o segundo penteado foi o que eu usei com um vestido longo maravilhoso E ele é uma trança na lateral, assim, do seu cabelo Que ele vai até a nuca e depois todo o seu cabelo vai ficar jogado pra um lado do seu rosto que você decidir Então tudo que vocês vão fazer é primeiro dividir o seu cabelo, assim, bem na lateral, assim, na altura da sua sobrancelha Assim, jogar ele tudo pra um lado só E o cabelo que restar nessa lateral menor, você vai começar a fazer uma trança Eu decidi fazer a trança espinha de peixe E eu decidi fazer ela invertida Então, todo o fiozinho de cabelo que eu fazia, eu dividi meu cabelo em duas partes E ao invés de passar a mecha de cabelo por cima da trança, eu passava ela por baixo E daí eu pegava um pouco mais de cabelo e passava por baixo dos dois lados E fui repetindo isso até ela formar, assim, ao redor da minha cabeça inteira E parar aqui na minha nuca Quando ela parou aqui na minha nuca, eu puxei todo o cabelo pro lado em que meu cabelo ia ficar, assim, todo cachado Peguei um elastiquinho de cabelo e prendi bem firme, seguro aqui E dei uma puxadinha, assim, pra ele ficar bem cheião aqui na lateral do cabelo E pra esse penteado é só isso Você puxa as trancinhas, ajusta do jeito que você gosta Mas é bem simples de fazer Se vocês quiserem também, eu tenho um vídeo explicando um passo a passo mais a fundo De como fazer uma trança espinha de peixe Então eu acho que isso vai facilitar muito vocês também Pro terceiro penteado foi super fácil de fazer Foi super legal e deu uma vibe mais anos 60 Eu usei ele com uma saia midi rendada preta e um body também rendadinho Então ficou um look bem romântico Então pra esse penteado tudo que você vai fazer é repartir o seu cabelo bem no meio, assim, bem centrado E puxar a sua franja, a parte, assim, da frente do seu cabelo Pra fora porque eu queria deixar a minha franja solta Se você quiser deixar ela presa, é só você fazer o próximo passo que eu vou explicar agora com todo o seu cabelo Pra ficar um topetinho mais diferente, ao invés de ficar aquela coisa bem simples, bem básica O que eu decidi fazer foi fazer uma trança embutida no topo da minha cabeça Então eu comecei a pegar o meu cabelo aqui da frente e comecei a fazer uma trança bem simples aqui Só no topinho do meu cabelo E quando eu cheguei na altura, assim, que o meu cabelo ia começar a virar, assim, a cair Eu peguei um elastiquinho bem simples, amarrei o cabelo E depois peguei o cabelo em si, dei uma voltinha e prendi com um grampo pra dar uma finalização um pouco melhor Depois disso é só ajustar o seu topetinho, assim, e ir puxando ele, o rabinho, puxando também Até que ele fique do formato que você gosta E tá pronto o seu cabelo Fica bem fofo, bem romântico e é super simples de fazer Eu decidi fazer esses penteados, eu lembro que foi, assim, no dia de cada festa Eu nem fazia a mínima ideia do que eu ia fazer Eu achei que eu ia simplesmente com eles, é... Liso ou então com um baby liso, assim, bem simples Mas eu adorei o resultado e eu fiz no hotel mesmo, gente Foi super, super legal Adorei a experiência de fazer esses penteados E... é isso! O vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado dos penteados Eu adorei fazer e eu achei que é possível, assim, fazer um super penteado, assim Economizar dinheiro com salão e ainda ficar linda pra uma festa Esses penteados podem ser usados também pra outras ocasiões Pode ser aniversário, pode ser formatura, pode ser casamento Enfim, qualquer infinidade de lugares que você quer usar, você pode usar Eles são bem versáteis Então é isso! Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixem o seu joinha aí Compartilhem com todos que vocês conhecem Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Eu sou Natália Nakano em todas elas E deixem aqui nos comentários abaixo que vídeo vocês querem ver da próxima vez Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!